Aí a hora da pegadinha do munção, tem aí o seu rádio, o pitoquinho do seu rádio, que agora cê que tá em casa, tá no trabalho, tá dentro do carro, minha comadona de carro, motorista, cê que tá no caminhão, é bem, menino, que agora é a pegadinha do munção. É o seguinte, eu vou ligar pra varinha, perguntando o motivo que ela querer mudar o signo dela, né? Ela quer mudar, né? Que a pessoa nasce com sequência o signo? Aires. Aires. É o seguinte, ela é conhecida como Arara. Arara. Vamos ver se pegar. Eu vou dizer que ela quer mudar o signo dela, e se influi muita coisa. Se seu signo fosse outro signo, não era fã. Não, não é? Meu signo não é de gente famosa, o rei Roberto Carlos, é. É o signo. Eu preciso de aramigo meu, que é o mesmo signo da senhora. Ele tá chamando. Mais uma pegadinha do canal André Romero, pegadinhas do Brasil. Oi. Alô, é varinha? É, e eu? Quem é você? Sou eu, varinha, aqui do Orospo. Porque as caras não acreditam no Orospo, tá querendo mudar o Orospo, não era? Mudar como o quê? Não, que eu sou aqui do Orospo, aqui da faculdade do signo, e eu queria ver nos astros como é que tava a sua vida. Qual é o seu signo, hein, varinha? Capricórnio. Pronto, capricórnio. Aí me diga uma coisa, enquanto eu tô lendo aqui nos astros, as coisas estão dando errado pra senhora, é, dona varinha? Não, graças a Deus só tem uma coisa que tá dando errado. Ah, então se as coisas não estão dando errado, as coisas estão dando certo, tá vendo aqui no signo? Graças a Deus, graças a Deus, tá tudo bem, graças a mim. Oi, dona varinha, se a senhora quiser, a gente pode mudar seu signo de capricórnio pra libra, que é uma balança pra senhora ser mais equilibrada. Deus que me livre, não vou mudar de jeito nenhum, vou morrer nesse signo, não tem mudança pra ele de jeito nenhum, só quando eu morrer, e assim mesmo, assim. Que tempo bato nasceu, aí era dezembro, tinha assim, mas eu não mudo. Eu peço até por favor, peço por favor, o senhor e qualquer um que tiver aí com intenção, diga que por favor não mude, porque se vir o meu conhecimento, não vai ficar do senhor aqui não, porque eu vou procurar quem mandou mudar. Mas não seria melhor pra senhora, dona varinha, só de câncer. Não mude não, eu tô lhe pedindo, por favor, viu? Você não sabe quem foi que fez isso, não? Sei, quem fez isso foram os astros, e eles disseram que se mudar seu signo, cê vai ficar um arara, porque tu não é arara, né? É, né? É, eu boto arara no seu signo. No? Da sua mãe. Arara? Ô, seu Zé, por favor, se o senhor não tiver que se ocupar, eu tenho, viu, por favor. Ei, tu tem uma ventona, parece um arara, né? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tu é igualzinho, arara. É a mãe da sua mãe, filho de... Não, eu não disse com o vovó, não, viu? Vá, fala no pé. Alô? Quem é que fala? Ora, tem isso. Quem que tá falando? Eu quero falar com a arara. Ela tá onde, hein? Ah, deve, deve tá no... Ah! Sua mãe, não? Respeita o mãe. Ah, deve tá no... Sua mãe é da sua avó, ou da sua mãe, ou da sua irmã, ou da sua filha. Não, você se decide, me respeite, viu? Ó, e você deixa de ligar, que eu tenho um bino, aí eu vou gravar aqui e vou levar pro delegado, viu? Seu vagabundo, você não tem o que fazer, não? Eu não tô fazendo, atrás de arara. Ah, é o que eu tava fazendo, seu viado. Tá doido pra se encerrar, é? Meu marido tá aqui, doido, e por um baitola, quer? Cuidado pra ele não trocar você por esse baitola. O que foi, mulher? O que foi, mulher? É o baitola, é o baitola. E vendo que o marido dela tá descendo baitola, então eu ia também. Eu ia também. Seu garantezado aqui, eu te reclamo, outro homem se espremer no cravo, na cara dele eu não reclamo, né? Ela tá achando ruim. Olha, pelo amor, eu não mudo meu sinto, não. Ah, é o que foi? Pegou ela, tem uma vanta, tem uma donha arara. E a... Arara! Ô, 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 meu... Alô? Alô, não. Se eu fale baixo comigo, me respeite. Rapaz, tem que respeito, gosta. Você deve ter algum preocupado, tem o que fazer. Alô? Opa, amigo, aí, se eu quero não ligar mais pra mim, por favor, viu? Alô, meu amigo, olha que você tá ligando pra cá direto, certo? Ah, meu amigo, que legalidade, eu tô retornando pra falar com a arara. Rapaz, ninguém derrubou de arara aqui não, rapaz. Olha isso, a arara não tá no viveiro? Não tá no... Ô, meu amigo. Meu amigo, o que é, seu car... Você fala com a gente que se ensina aí, é? Ah, rapaz, vale direito. Cadê com a pãe, rapaz? Então me respeite, tá ouvindo? Olha, me respeite, rapaz, vai derrubar de arara aqui, rapaz. Mas o que eu quero respeito, meu amigo? Rapaz, deixa eu ser mentiroso. Mentiroso o quê, seu viado? Ó, aqui tem bina, viu, bichão? Ó, já tá mentindo, aí não tem bina, aí tem arara. Ela tá onde? Pois é, pode estar no seu c... Pra sua mãe, não soltou esses maços, b... Deixa eu passar trato pra mim, tá ouvindo? Negócio, tá chato, a do quê, rapaz? Fala embaixo. Fala embaixo o quê, rapaz? Amigo, vamos parar com isso, eu quero saber se onde está a arara, cadê ela? Pode estar no seu c... não. Não vai atrás da arara, peço pra ela. Pra você, seu vela da... Não, não sei se tá desocupado, não tá fazendo nada. Passa pra ela aí, vá. Não, não passa não, você tá desocupado, quer ligando pra cara que tem o que fazer? Vai com uma no c... Não vai, você tá desocupado. Pronto, agora eu vou ligar pra Praxedes, eu pego, eu sou de prego. Ele é compositor de repente, eu vou pedir pra ele ouvir, assim, pra eu ouvir alguns repentos dele, sabe? É, ele tá chamando. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Alô. Ó, Pami, tudo bom? Tudo bem? Quem tá falando é pra Xande? É. Me dê uma coisa, Pachedes, é porque eu tô passando por aqui nessa região, aí eu sou tocador, tá entendendo? Tocador, sim, de onde? Não, é o seguinte, é porque eu tava querendo ver algumas músicas tuas, que eu tinha interesse de gravar um CD. Que o pessoal disse que tu faz um repente, né? Faz um repente, sim. Eu queria aí, pra ouvir um repente seu, que pode ser que eu leve umas gravadoras no Rio de Janeiro. Um verso aqui, posso? Se eu posso ouvir um verso? Então eu vou cantar agora. Sim, pois canto, canto. Posso? Bom, caprifico, se for bom, a gente pode levar, né? Quem sabe até pra Roberto Carlos. Eu sou um filho divertente, gosto de um cavalo bom, gosto de Nossa Senhora, meu cavalo voador, e o rei da hora. Esse é bonito demais, viu? Nunca rapei o bigode, trinta e nove anos, meu cavalo aboiadeu, pegue no meu coração, me ajude, meu rei de rede, e derruba o boi brabo. Pei da mulher trai sua, que toma banho na frente de um filho, ou também de um neto, pra mim não é uma mulher, me ajude Nossa Senhora, Pega aqui na minha mão, para a minha gravação, e para o rei do céu. Ei, tá bom. Ei, tô com os açores d'água. A parte que eu gostei mais, é uma mulher traiçoeira que toma banho na frente do filho, é guardado, viu? Quem é esse cavalo que tá falando comigo? O que é o seu nome? Chassá, você se dirá. Nasceu aonde? Nasci aqui, meu, eu sou teu primo. É melhor passar por aí, né, pra gente, pra nós conversar, ver o negócio dessas músicas. Você tá sentado aonde? Na frente da caçada, você tem o meu pai, bem dizer. Ah, na tua casa, né? Entendeu? Ei, vai, deixa o teu nome, é pra gente, cabeça de prago, é. Meu o quê? Teu nome é cabeça de prago, é. Já ouviu? Cabeça de prago. Vem chamar aí, na minha, fez aqui, meu bigode, vem a cara do lado de unha. Ah, eu tô dizendo que você roubou essas composições de Luiz Gonzaga. Ah, eu tô sentado ruim. Cabeça de prago, não sei, te ligou. Música ré doida é aquela. Fala sua rima, bora, creme, como é. Ai, cantar ruim assim na caixa pré, não canto a nada, foi o rei. Ei, deixa eu ser ele de novo. Liga, 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 liga. É, primeiro mundo aí, vamos, cabeça de prago. Roberto Carlos. Ó, ó, ele tá te amando, ó, ó. Mais uma pegadinha do canal André, pegadinhas do Brasil. Quem que tá falando? Ah, quem é você que tá falando, quem é? Por que você não deu seu nome? Ó, nessa brincadeira aí, eu vou ver qual é a hora que vocês tão ligando, vocês tão brincando, passando o telefone de um com o outro, ligando pra cá. Minha vergonha, você tem vergonha. Você é o que, de praxégui? Eu não sei o que é que eu sou dele. Ele tem a cabeça de prago, né? Cabeça de prago é a p**** da mãe. Vem na cabeça de prago? Cabeça de prago é a p**** da mãe sua. Cabeça de prago tem juízo. Com o inferno, homem. Chama aí a cabeça de prago, chama. Chama o corno do seu pai. Ei, cadê a cabeça de prago? É pra no fundo da sua, é pra você ver a cabeça de prago. Ei, cabeça de prago dá p****. Ei, vai pro inferno dar o c**** debaixo da égua. Cadê ele? Não sei o c**** da mãe. Ei, chame cabeça de prago aí, por favor. Vá pro inferno, chama o sem vergonha do corno do pai. Ele tá enferrujado, né? Você devia ter a vergonha, acaba sem vergonha. E você tem a cabeça de prago? Isso é pra sua mãe ou pra seu pai. Você não chama cabeça de prago? Nós já estamos sabendo aqui, porque aqui tem um negócio que a gente sabe quem é. Esse negócio é uma cabeça de prago? É a respeito, cachorro. Quando é fome de cabeça de prago? Sou mulher de respeito, não sou você que não tem vergonha. Ei, chame pra chada aí, chame. Vá ligar pra sua mãe e pra seu pai, cachorro. Ei, seu vergonha safado, meu filho não é cachorro não, viu? Cachorro é teu mar. É o seguinte, eu vou ligar pra Ioneide. Ela é cachada com o Lico. Lico? Aquele que já é pirado do céu. Aí eu vou ligar dizendo que ela contratou pra fazer um sequestro do marido dela. Exato. Pra ganhar o dinheiro. O afilho dela é bucho de defunto. É o moreno. Bem branquinho. Bem quente. Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinha do Brasil. Alô. Oi, Ioneide, tudo bom? Tudo bem. Como é que tá, Ioneide? Quanto tempo, né? Quem é? Sou eu. Não tô conhecendo. É Jorge, Ioneide. É Jorge? É, tudo bom? Qual o Jorge? Mas menino Jorge, homem. É pra dizer, Dona Ioneide, que o negócio que a senhora combinou tá de pé, viu? Aí eu tô só esperando a posição sua, porque eu já consegui já o cativeiro, as cordas. Falta só a senhora dizer o dia pra eu passar e levar o véi. Não, não tô entendendo. O marido da senhora tá aí, tá? Tá. Pronto, Ioneide, ele tá perto da senhora, tá não, não? Não. Pronto, ó. Assim que a senhora não falou com a gente pra acertar aquele negócio pra falar com ele? Pra falar com quem? Com o seu Lico, o marido da senhora, pra fazer aquele negócio. O negócio de quem? Se você quis contratar a gente, dizendo, não, é tarde ele, bota na mala do carro, deixa ele nu, em cima do formigueiro, amarra ele uns dois dias, diga que é da minha família, que é pra ele aprender a ficar com ele. Não, não, eu mesmo não. Você pode ter falado com isso com outra pessoa. Não, tô acreditando, você tá negando não, Ioneide. Você pode ter falado isso pra outra pessoa, não foi pra mim, não. Nunca aconteceu isso comigo, não. Aconteceu sim, eu vou lá dizendo. Se for pra sequestrar, a gente mantém o valor. Agora, pra cortar o braço dele, vai ter que contratar um machão, que aí sai mais caro, viu? Ah, deu feliz. Ei, seu filho do Lico, sou eu. Opa, seu Lico, tudo bom? Olha, Doninha Neide, fala tão bem do senhor, sabia? Você é até aqui? Ô, não. Você quer lhe ajeitar aqui? Não, se eu ajeitar nada não, já tá certo. Falta só ir buscar o dinheiro. Como é seu nome? Meu nome é Jorge, o senhor me conhece, eu já peguei até uma filha do senhor. É um vagabundo, não? Não, alto lá, o senhor desempregado é autônomo, é outra coisa. Escuta aí. Alô. Doninha Neide. Oi. Ai, Doninha, me desculpa, tá vendo alguma entendida aí, ó, casa todinha, um riboliço, um tumulto, mais dono desse. Ai, vai, eu não tava lhe dizendo que aqui não tava acontecendo isso comigo? É, mas eu tô em dúvida assim, porque disseram que você é a busca de defunto, né? É? Tô dizendo, disseram também que você tinha um busca de defunto, não era branco velho, né? Ixi, Maria. Ô, eu fiquei também assim, todo arrupiado. Só que saber disso, eu não quero mais nem fazer o civil pra senhora, viu? Olha, aqui tem um binho, já sei o número do seu telefone, vou ligar agora pra polícia. Oi? A mulher descangotou. Ai, Maria. Não quero mais que todo. O velho que cobrava. Recobrindo o sequer, que é o velho entrou, acabou o sequer. Só eu, filho do velho. Um rádio pra caramba. Ah, Maria. Você vê, às vezes, a mulher quer pra fazer mesmo, a Maria, dentro da mala do carro, senta no formideiro. Olha lá o melhor remédio que eu tenho. Isso aí mesmo, eu vou dentro da rua. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Você pega mais, ó. Tá chovei. Quem será, mamãe, que vem agora? Boca defunto. Homem, 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 homem. Diga. Ei, busca de defunto tá aí, tá? Tá. Pô, deixa eu falar com ela aí, doutorinho. Você quer b**** no meu b****, filho do Angelo? Você é neto de bucho de defunto, é? Vai tomar no seu c... Oi? Fiz uma rap... Ei, o bucho dela é muito branco, é? Ei, as beiras de sua mãe é muito vermelha, é? Não, só quando ela é onda de cavalo. E tua avó? Vai tomar no seu c... Filho da mãe. Ei, não fala assim comigo não, que eu sou sequestrador, viu? Alô? Ô, paninho, tu também é da família de bucho de defunto, é? Vai tomar, né? Ô, pai, isso aí tá aparecendo no cemitério, só tem defunto, viu? É o que fazer, vagabundo! Ô, puta! Vai pro que fazer, vagabundo! Para de gritar e chama bucho de defunto! Ai, tu, ai, c... Não, porque tá muito malhete, deixa eu... É pra gozar com a cara do senhor. Deixa ele... Mas, ah, se eu pegasse você aqui, viu, véi? Ei, senhorita, eu sou espada, viu? Cajado de tudo, eu não gosto dessas brincadeiras não, viu? Ah, pois é, é por isso que eu achava bom você vir até aqui, Que isso não é nem brincadeira. Eu vou! Agora responde no jogo da verdade, eu já virei a chinela valendo 500 pontos. Seu Lico, o senhor é casado com um bucho de defunto? Ô, você vai dar o f*** de uma égua, eu sei que eu... Eu garanto que eu... Resposta é errada, fala embaixo, senão o senhor vai ser de estrafico. Fala embaixo o que, cachorro? Rapaz, eu sou escroto, mexa comigo. Abastar eu, não preciso nem meus filhos, não. Pra falar, já sei que o senhor não presta. Nós somos primos, viu? Pula, vai, hein? Nós somos primos, eu já quis pegar um bucho meu, eu não quis. Vai, dá o f*** de um. Ei? Não vai tentar mais. Mamãe, isso é raiva, né? Que coisa horrível. Que família, ó, faz isso aí, Daniela. Falou até na minha faixa vergonha. Mamãe, se chegar agora, nesse momento, um padre lá dizendo que quem tava ligando era eu. Você acha que eles faziam algum mal? Ele faz, ele faz do jeito que tão brabo faz. Eles tão entoados, Daniela. Eles tão entoados, é pra estar macubada, essa bicha. Ele tá apunhado no... Eu não vou ligar mais de novo, não! Eu não vou ligar mais de novo. Homem. Pegar o todo ar. Homem, 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 homem. Alô? Quem é? Diga. Não, diga você, porque eu só falo com o Daniel Neide. Pois ela não tá, não. Saiu. Qual é o que é de bucho de defunto, hein? Como é, rapaz? É o que? Como é a história? Ela foi pro cemitério, foi pegar um bronze. Você quer alguma informação ou quer gozar com a cara dos outros? A segunda opção é melhor. Cadê bucho de defunto, hein? Saiu, mas... Dentro do... 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 Grimpario, filho de uma erra. Hum, respeito. É, foi pra você também. Você sabe quem tá falando também, porra? Minha hora é só deitadura cair no chão aí. E o cachorro pega? Seu merda vai encher o saco do c... Porra. Mais uma pagadinha. Eu ligo agora pra Antônio. Liga lá. Eu vou ligar lá. Tereza, mãe dele, eu vou ligar. Ele é conhecido como rastro, né? É dizer que tem uma encomenda pra entregar ele, confirmar o endereço, né? Pra mandar, eu vou ligar aqui agora antes. Eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. O Antônio, Tereza, mãe, vai mandar todos os... Rastro, né? Isso não é apelido feio. Ele vai encomendando, confirmando o endereço. Rastro, né? Rastro, né? Como é que tá? Tá bom. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá, dona Tereza? Tá aqui. Tá bem? Tá bem. Diga uma coisa, você tá ocupado agora? Ela? Eu digo, o senhor tá ocupado agora? Eu tô. Tá trabalhando, né? É. É porque não soube... Ah, como é? Eu digo, eu quero entregar um negócio aí, o senhor. Senhor? Não, o senhor aí, como é que eu faço pra entregar a encomenda aí na casa do senhor? Oxe, isso aí eu vim deixar. Não é porque eu tenho que confirmar o endereço daí mesmo. Peraí, viu? Ah, mas tem que ser com o senhor, bem-vindo, tem um pagamento. Peraí. Vem já, eu vou... Então, eu tô aqui com mãe, que ela é quem sabe o endereço, que eu sou novato aqui. Não, mas é um pagamento seu. Meu? Sim. Que pagamento? Que tem aqui pra entregar, homem. É porque eu tenho que pagar, mas tem que ser a você. Ah, então você quer vir aqui no meu endereço, né? Não, rapaz, eu quero saber o seu endereço, você vai me receber. O endereço seu na... É porque o meu endereço é... É aqui na Afonso Pena. Hã? Na Afonso Pena, o senhor, o seu endereço? É, peraí. Vem aqui, irmão. Não, também tem que ser com você. Eu sei, calma aí. Me dá esse endereço aí. Qual endereço? Aqui, cara. Fala, filha. É 267. É Rua Afonso Pena 267. É. Pô, que eu já sei já. Chama então aí. Oi. Então eu já falei com ela, viu? Sim. Aí eu já vou confirmar pra ir deixar o dinheiro aí. É, é... É negócio de depositadoria, é? Ah, é. Tá no meu nome? Ah, é. Então é nesse endereço. Eu tô aqui. Tô em casa. Mas tá até que hora aí? É, não vou sair não. Dá tempo aí na bicicleta aí? Dá tempo, sim. Eu vou passar... Eu vou passar aqui. Eu vou encabar aqui umas ferramentas. Vai fazer o quê? Eu vou encabar aqui umas ferramentas. Mas vai sair não, né? Eu vou sair não. Vai não, né? Vou não. Pronto. Eu fico combinado assim. Antônio, mas me diga uma coisa. Oi. Tu é o que o povo chama de rasganel, é? Que pariu. Ai, mulher, que aburre-me. Eu tô na mão, tô doido. Eu não vou mais ligar de novo. Liga, 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 liga. Ô, homem bruto. Aí é os pés da burra. Ai, ai, não. Tá comendo? Aí é demais. Homem. Mais uma pegadinha do canal André Maneu, pegadinhas do Brasil. O que? Rapaz, eu tô em ver aqui onde eu tô. Aonde é que é a tua casa? É onde tu rasga o anel. Vá, p*** que lhe pariu, homem. Tu tá com medo, né? Você não tem o que fazer não, seu filho de rap... Conqueca, filha da p***. Vá, p*** que lhe pariu, filho de rap... Gente, que não tem vergonha que fica nos telefones fazendo tropas desse jeito. Gente baixa, gente sem gênero, clóin. Não, tu é rasga o anel, né? E você é corno. Não lhe rasga o anel mesmo, rasga o anel. Caba sem gênero, clóin. Fela da p***. Vá, tomar no c***, seu fela da p***. Isso. A série é muito rodada, né? E agora eu vou lutar pra Lenin. Lenin? Dizer que ela virou... Zé, Zé, Tariana, que é comigo. Pô, eu não. Alface, pepino, pimentão. Aí ela consiga com o clabe dela. Vixe. Será, hein? Vou se pegar. Ô, 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 ô. Alô? Alô, Lenin? É? Ô, Lenin, a gente ficou sabendo aqui... Não é fuchico, não, sabe? Não é negócio de fofoca, não. A gente ficou sabendo que você virou vegetariana. É verdade? É, eu. Ô? Como assim, ser vegetariano como assim? Que eu não entendo. Não, porque a vida toda se for uma coisa, agora mudou assim de repente. Eu? Sim. Não. Não. É, não. Ô. Eu tenho o pai de meu filho. Pô, deu certo que você virou vegetariana e mudou. Agora só quer saber o que eu tenho, o que eu tenho. Não, pois eu não mudei, não. Porque eu mesmo convivo com o pai de meu filho. Mas, Lenin, por que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que vieram dizer que você agora virou vegetariana? Ah, então isso daí deve ter sido um trote mesmo, porque não tá acontecendo não sobre isso. Então quer dizer que nem você nem sua mãe viraram vegetariana? Não, nada disso. A minha mãe é viúva. Olha, minha mãe é viúva. Eu vivo com o pai de meu filho. Até aqui, graças a Deus, eu nunca mudei nenhum. Lenin, tu já comentou com alguém que virou vegetariana? Não, não. Eu nunca comentei isso pra ninguém. Nunca. Que não tinha pra que eu comentar isso com alguém. Mas por que você virou pra esse lado de vegetariana? Porque eu sempre convivo com o pai de meus filhos. Eu não sou desse lado. Me livre. Mas você sabe o que é vegetariana? Você entendeu o que é isso aí que disseram? Eu não sei entender. Porque deve ter sido alguém que te refei de isso. Porque jamais vão dar com essas conversas assim e mudar do nada, não. Pois estão dizendo, é espalhão, sabe? Nos cantos, dizendo, a Lenin virou vegetariana. Pô, passaram uma brincadeira muito de margouço pra mim, viu? Além de você, eu pensava botou aqui no muro, pichando que sua mãe também era vegetariana. E botaram a minha mãe também? Foi. Vixe, meu Jesus. Ah, mas eu já pensava. Ah, cachorrada, viu? Não, ouça, minha mãe é viúva. No caso, colocaram aí, ela foi participando disso? Pô, disseram que ela era vegetariana, é? Vixe, meu Jesus, o Senhor. Ah, botaram o pichado no muro e disseram até assim que sua mãe vegetariana era cabidela, não era? Poxa, aqui não tem essa não, cabidela. E cadê cabidela, hein? Tá ali pro seu... Cabidela? Cabidela, senhor. Cabidela, hein? Ah, ela pensa que é outras coisas, né? Cabidela, hein? Oi, cabidela. Onde, não? Mãe, ela pensa que vegetariana é o quê? É lésbica, né? Eu, 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 eu só aprendi disso, eu não vou, mas eu bagunio, não vou. Ah, mas... Lega, 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 lega. Virei, ônion. Tá de mal que eu já está falando. Ônion, 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 ônion. Mais uma pegadinha do canal André Pegadinhas Brasil Eu tô ligando pra você virar a lata safado Vira a lata safado Vira a lata safado Vira a lata safado Vira a lata safado É horrível Cuidado Cabo dela pegou Será hein Isso é coisa ruim Oi Eu não quero mais falar com você não Quero falar com a dona da casa Por que que você quer com a dona da casa? Você não tem o que fazer não? E você não me respeita não? Respeita a gente lá quem tem Que isso Cabo dela? A Cabo dela tá dentro do outro seu Você tá com falta de respeito do meu lado viu? Não foi de repente não você não tá chamando Cabo dela Existe Cabo dela é sua madrinha Sué filudinha Cabo dela? Da sua mãe De mãe não viu? É da sua mãe mesmo Dentro da da sua mãe Cachorro virado safado Eu vou espalhar com você É vegetariana viu? É porque você não procura o seu lugar Procura o lugar de homem rapaz não no cachorro Cabo dela? Ela tá rouca Bíblia Bíblia Como são Que elas são olhou pro lado Vê alguém rindo aí no trânsito em casa No trabalho A pessoa tá rindo É doido ou tá rindo por cima? Eu vou dizer que eu vou organizar aniversário fora de época Esse negócio de aniversário é sem graça A pessoa comemora só uma vez por ano Aniversário fora de época Todo dia é só aniversário É igual o carnaval Tem aniversário que não vale nem a pena É O copo ré de coisa com os farelo ré de maçã dentro Que me deram Um fatia ré de bolo desse tamanho Dá nem pra botar no buraco do dente Tá fumando a orelha do vilão Vê se ela pega Alô Opa tudo bom? Tudo É Marlene é? É Você tá ocupada agora Marlene? Estou Que bom quando a gente tem o que fazer né Dona Marlene aqui quem tá falando é Pita Pedro E eu A gente tá organizando É o primeiro aniversário fora de época do Brasil Tá compreendendo? Ok Oi Aniversário de quem? A senhora não é dona Marlene Salat? Sou Pronto É porque a nossa empresa que é terceirizada Ela faz aniversário fora de época Pra alegrar mais as pessoas Pra não ficar muito depressivo Em ver outros aniversariando Ganhando presente Recebendo telefonema Carinho Beijo Abraço Lembrança E a pessoa ficar sem nada Então durante os outros dias do ano Que não é aniversário da pessoa É comemorado também Pra que o ano inteiro seja de alegria né Onde a gente comemora o aniversário da pessoa Num dia que não é aniversário dela Pra que ela não tenha que esperar até o aniversário O dia mesmo pra poder comemorar Aí eu queria saber como é o espaço aí Pra gente tá levando aí o pessoal da banda O treleto e o negócio Pra poder fazer a comemoração do dia do aniversário Fora de época Eu vou fazer o seguinte Eu vou repassar pra... Quem foi que indicou meu nome? Até a surpresa De onde você é? Ah... Se eu disser que eu sou de São Paulo O senhor vai matar a charada que eu sou paulista né Mas por que? Que eu não tô só por fora Eu tô sabendo o que é isso não Não... Marlene... Até... Não foi combinado pra gente Tá fazendo esse aniversário Fora de época Que você não combinou Não foi? Eu não combinei nada Eu queria saber Marlene Com você Como é que a gente podia fazer Da melhor forma né É... Eu não tô sabendo nem o que é Eu tô totalmente por fora Porque... Como é que é o seu nome? Não é por fora mesmo É fora de época É um aniversário Fora de época Quando a gente comemora Sem ser no dia do seu aniversário É tipo um micaretário Que é uma micareta do aniversário Fora de época O que que a senhora achou Marlene A ideia dela é boa né Não... Eu não tô... Eu não achei... Não achei boa não Porque eu não tô... Não tô podendo nada Nem quero... Nem tô nem... Interessada viu Mas dona Marlene Escuta uma coisa inovadora A senhora vai gostar Olha... Quando até aproveitar essa promoção Na compra de um abadá de 1800 reais A senhora ganha grátis Três dias Passou... Passou viva Não quero nada Deus me livre Eu tô... Eu tô super tarefada Tô fazendo uma construção na minha casa Eu posso até indicar outra pessoa Se você quiser Mas Marlene Você fazendo uma construção Gastando dinheiro Como é que quer fazer uma festa De aniversário Fora de época Desse jeito Como é que quer fazer a festa? Eu não liguei pra você Não sei nem quem é você E eu não tô... Eu não falei esse negócio Nada de aniversário Ah Marlene Eu vou logo a ver Ou para essa obra aí Ou então não tem como ter aniversário Fora de época não Ah mas eu não quero não Não sei nem Não sei nem com o que eu tô falando Eu não falei nada de aniversário Eu acho que alguém usou meu nome Desculpe Mas isso aí Você deu uma ligaçãozinha errada Viu pra mim Porque eu não tô falando Eu nem sei ninguém é você Nem sei de onde você tá falando E eu não falei nada Com relação ao aniversário Alguém deve ter usado meu nome Me desculpe Mas eu tô por fora de tudo O que você tá falando Ah aí Valeu Opa Quem tá falando? É... É um... Rapaz Quem é? Ô seu rapaz É o seguinte É porque eu tava falando aí Com Marlene Sobre o acerto aí Do aniversário Fora de época Que vai estar acontecendo aí Para o mês Na casa dela Aí eu queria ver Como é que a gente Podia fazer Pra gente É... Chegar no valor acertado Né? Acertado? É... Eu queria ver Pra acertar com ela Né? Pra... Pra ver aí Como é que a gente Podia fazer Pra parar essa obra Tem muita poeira Pra aniversário Fora de época E como é uma atração Que a gente vai fazer Com banda de trelete Venda de ambulantes Essas coisas Aí eu queria saber Porque eu acho que utilizaram O nome dela e o telefone Pra passar esse troco pra cá Não foi? Eu acho que foi Sabe meu amigo? Eu sei Eu até anotei assim Né? Porque eu acho que o senhor Deve ser algum amigo dela Veio pra ajudar Não foi? Porque eu sou o marido dela Vou logo... Eu sou o marido dela Aqui ninguém... Ninguém falou em festa Nem nada Tá aí de dentro? Mas ela não era uma festa comum não Viu mestre Ela era o... O primeiro aniversário Fora de época Que é comemorado Fora da data Do aniversário mesmo Que conversa Na época Pensou? Aí disseram que era ela Passaram o nome Marlene Saleto Disseram o telefone O endereço Daí tudo Tô usando vocês Viu? Aí o pior Que a gente entrou em contato Assim Com as atrações Aí já tava Praticamente tudo confirmado Com o Justin Biba Do Arrocha E também Com a Lady Gaga Do Axé Que ela é aqui Do Agreste Aí fica rindo Que a gente tá certo O cachê né Do aniversário Fora de época Aí depois fica Com a cara mexendo Pra dizer que não deu certo Mas é que não Ninguém vai fazer essa festa Nem ninguém telefonou Estão usando O telefone Estão usando O número do telefone da gente Usando telefone não Porque A gente não liga E nós somos As pessoas De bem Não somos De cachorralas Nem nada não Tá entendendo? Pela voz do senhor Seu rapaz O senhor é uma pessoa De responsabilidade Uma pessoa Um homem do bom Chega cedo Da pessoa realmente Direita Pai de família Mas deixa eu falar com ela aí Porque eu me sinto melhor Falando com ela Porque Assim por conta da intimidade né Não pode falar Não Mas deixa eu falar com ela Porque eu já conheço Há mais tempo Marlene Aí eu me acerto com ela Eu me entendo Não sabe? Meu amigo Ela saiu Fera Eu acho que ela não tá querendo Vim falar comigo Ficou chateada Mas é porque Esse negócio do aniversário Fora de época Ela deixou ficar Meio chateada Mas diga ela que Vem falar comigo Vem É porque Eu vou dizer o seu negócio Olha Ninguém Ninguém faz esse tipo de coisa aqui Nós 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 Você pode se informar A cidade inteira Que nós somos pessoas de bem Nós não somos pessoas de De tá passando trota Nem tá fazendo ninguém de besta Tá entendendo? Ninguém Ninguém vai Vai pegar E E fazer vocês É Gastar dinheiro E chegar Se você não liga Ninguém sabia de nada Então vocês iam perder Porque primeiro Nós Nós não liguemos Nem 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 fizemos Nada Diferente Nem pensar diferente Nós temos Aí como é que essa Eu acho que vocês tem que botar Algum Alguma pessoa Que tá ligando pra vocês Dando Dando trota pra vocês E Aqui ninguém Dando trota não Aqui o O O telefone da gente é fixo Não é Um velho cachorrada não É Minha jovem Mas o rim é porque Assim A gente tá ficando no prejuízo E o aniversário Fora de época Era de vocês Né E aí Nós vamos pagar Assim Veja bem O certo era esse Não É Mas a gente também não pode Ficar no prejuízo Assim O que eu posso fazer Assim É Se eu conseguir um desconto Um menos No cachê dela E pedir pra ela ficar mandando um alô Pro senhor Distante instante No meio da música Bad Romance Dela O senhor aceita Eu vou sair que eu tenho que viajar Eu vou desligar e não vou dar Me desconto Então eu vou botar aqui no sistema Que é coligado com a NASA Que comanda todas essas micaretas do Brasil Inclusive a micareta de pau d'alho Que é a mica-alho Que é por nome do senhor ficar aqui viu Eu tô pode botar no sistema que não foi nós não Vou passar pro meu menino Ah Quem já viu menino resolver alguma coisa Ah o que foi Qual o problema aí meu amigo hein Ah você já é um homem já Porque eu disse Menino Rapaz é o seguinte É porque contrataram aí O aniversário fora de época Dona Marlene O pessoal aí E agora tá dando confusão Rapaz Eu tô feliz Só meio aqui Porque aqui ninguém Nem faz quem nem faz aqui Mas você é filho de Dona Marlene é Não tem essa não Aqui ninguém vai em festa com quem Quem vai em festa aqui Hum Enganado meu amigo Você pode Você tá enganado Me desculpe dizer Aqui ninguém mexe tem com festa Eu sei Só Eu posso entender uma pessoa aqui E tá ligado Eu acho muito difícil Que entra em casa aqui Mas ó Eu poderia falar aí Com a dona da residência Não que eu sou filho da dona Eu sou filho da dona Eu resolvo o problema aqui Pode dizer qual o problema É porque eu queria tirar uma dúvida Saber se ela é o Red Birimbau ó De que? Se ela é o Red Birimbau É Red Birimbau sim Red Birimbau E aí De Rigopo Co Até manhã Diga, minha amiga Da minha amiga Não é amiga não Amigo Rapaz eh Quem é você? Passa a mão aí atrás Dự rosto eu sabe É? Lá p... Ligue pariu. Ligue pariu não, seu atendido. Ligue se o meu filho não vai você que tá acostumado nesse lugarzinho aí, seu povo. Não ligue mais não, moça, não ligue mais não. Ligue não, meu filho não. Não vale a pena não. Eu não sei se eu ligue não. Os ouvintes querem, eu vou ligar, né? Mamãe, defenda seu filho. Ligue não, meu filho, vão lhe esculambar de novo. Só, só vem, pra ver se esculambar. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Oi. Opa. Quem é? Ei, cadê o Leandro de Berimbau, hein? Quem? O Leandro de Berimbau, cadê? E da b**** da sua mãe. Ah, eu respeito a mãe, viu? Respeito também eu, viu, que eu não sou moleca não. E fale baixo. Eu falo na altura que eu quiser, que eu tô na minha casa, não sou na sua. O Leandro de Berimbau tá aí, eu sei. Quem é que quer falar? Quem é que tá falando? Ah, e oito pessoas. Até você agora, hein? Quem é você, pergunto eu, meu filho. Porque você liga pra casa dos outros e fica com essas cachorradas. Você não tem o que fazer, não? Porque se você não tem o que fazer, a gente tem muito bem o que fazer. Cachorrada não. Eu quero falar com o Leandro de Berimbau. Fale com o seu c******. Aí eu falo toda hora, mas ele não responde. Quem vai falar com isso? O que é que a pessoa acha que eu vou? Fale com o seu franjola. Ora, eu falo direito. Eu não respondo, faz só assim, hein, velho. Mas tem um, se botar uma linguinha, chama o meu nome. Eu não preciso sofrer nem o que eu gosto, é do bicho pôr. Ei, eu não sei se eu ligo de novo. Liga, 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 liga. O povo bruto. O povo pra pegar a rarra. Alô? Por favor, Leandro de Berimbau, tá aí, tá? Cáure do seu c******. Toma ela pra mim, por favor. Deixa o carro dele, que eu não tô podendo esperar, não. Ei, tem a vergonha, filho de a p******. Ai, meu irmão, pai de família, dá um exemplo, viu? Você é de onde, seu fresco, filho de a p******? Ah, passa a mão na testa que o senhor se lembra de mim. Vai tomar no c******, filho de a p****. Tem a vergonha, se eu pegar o seu mumo, você ia respeitar direitinho, cabra-se-vergonha. Cadê a sua educação, meu amigo? A educação tá longe, seu c******. Você ia respeitar a casa de idioma, cabra-se-vergonha. Ai, ai, é casa de homem? E onde é a casa de ureio de Berimbau? É a casa da c******, gliparinho. Olha o respeito, bandido velho safado, cê é vergonha. Como é que tu quer saber de onde o meu filho veio, magento? Mamãe, se eu fosse a senhora, ia correndo lá pegar a ureia de Berimbau pra gente jogar uma capoeira na Bahia. Olha, tá chamando aí. Marlene, ureia de Berimbau. Vamos ver o que atende o povo, é bruto. Alô? Opa! Fala! Ah, eu vou falar, ei, cadê o Marlene, ureio de Berimbau, hein? Pra mim, cê de baixo tá doido c****** da sua mãe. Ah, eu respeito, viu? Eu respeito também que eu vou dar parte de você, viu? Isso é ali embaixo. Tem o Binho, tá gravando tudo, hein? Vai embaixo? Eu falo na altura que eu quiser, seu freto. Quem manda em mim é eu. E cadê o ureio de Berimbau? Cadê o ureio de seu p*********? Ah, não, não. Ah, que b*********. Fala, tá no oi do seu, no oi da sua goiaba nojenta, sua bruxa nojenta. Não deixe não, mulher. Não deixe do meu filho não, nojenta. Deixa o seu filho, mulher. Ele é o bem querer da humanidade, água velha. Não quer nada de ó...